Música Os hipopótamos apesar de serem muito dependentes de água, eles não conseguem respirar dentro de água. Eles têm pulmões como nós e portanto para respirar entram sempre que vir ao cimo da água, a tono da água para conseguir respirar. Mas ainda assim, são animais que são muito dependentes de água, ou seja, eles fazem o casalamento dentro de água, as crias nascem dentro de água e quando estão a ser amamentadas as crias também estão dentro de água como uma forma de proteção.